Olha um pneuzaço! Agora leva um pneu novo para casa. Está bonito. Acho que está a fazer aqui sombra, mas é por causa do salto à vida ali. É, agora do salto. Mas já estamos os dois bonitos. Também não podemos estar os dois bonitos. Já temos os dois de onda. A minha até vem aqui. Dizem olá. Tem vergonha. Eu ainda a pensei em deixar assim na sogra. E depois íamos dar uma volta. Espera aí. O quê? Eu não devia dar ponta agora com o pneu assim. Já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Não. Não, mas isso... É igual. Isso não aguenta assim. Foda-se. Esperemos que não. Também não faço questão de ajudar assim. Não, isso é. Estica só até os 250. E agora. Foda-se. Ele quando lhe pega, Jesus. Vamos começar aqui o vídeo. Bem, então, hora boas. Estamos aqui a gravar hoje pela primeira vez com a GoPro Aero 9. Espero eu que o áudio esteja a correr. A imagem também. E a estabilização também. Vai ser uma experiência com um carro brutal, brutal, brutal. Que vocês já vão ver a seguir. Grande obrigado aqui ao Filipe por me trazer o carro. Já sabem. Basta ao canal. Subscrever. Partilhar. Deixar o vosso like. Comentem o que é que acham aqui do bicho. E vou-vos agora mostrar umas imagens dele. Já voltamos. Até já. Tchau. 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 Tchau.